Meu nome é Claudiano Neto, eu sou brasileiro, tenho 33 anos e vivo em Brasília. Eu tive contato com o IAI no ano passado, através de um projeto de desenvolvimento profissional, em que me oportunizou a ter a experiência de interagir com outros colegas de outros países, de diferentes línguas. E isso tem sido muito enriquecedor, porque em nível de conhecimento prático, eu estava um pouco limitado sem ter essas interações. Por exemplo, eu nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar com geógrafos, com veterinários e uma bióloga de maneira tão próxima e tão enriquecedora. Eu particularmente gostei muito, porque isso me ajudou a perceber como cientista e como alguém que ama o que faz, como é importante estar aberto a essas novas experiências de aprendizagem, que me oportunizam, por exemplo, a crescer em termos de ver o que eu quero para o futuro, como eu posso contribuir para aquilo que eu acredito. De maneira prática, eu espero muito levar o que eu aprendi aqui para a instituição a qual eu faço parte, que é a Universidade de Brasília, como estudante de doutorado, de uma maneira que eu possa contribuir, levando, por exemplo, a experiência que eu tive na Costa Rica, em que as pessoas me mostraram como esse bonito país tem estado avançado na questão de monitoramento das mudanças climáticas. O exemplo que nós trabalhamos foi com um sítio no Área de Proteção na Costa Rica, que se chama Área de Conservação Guanacaste, em que está avançabilíssima, muito avançada, em termos de monitoramento das mudanças climáticas, ou seja, a questão de emissão de carbono. Essa experiência eu quero levar para o Brasil, porque o nosso time não tem esse mesmo conhecimento já estabelecido. E no futuro, se for possível, eu gostaria muito de que, permanecendo na Universidade de Brasília ou indo para um novo posto ao qual eu estou pleiteando, que também é na área da educação, eu posso desenvolver iniciativas de pesquisa e extensão em que envolvam não mais só pessoas adultas, mas adolescentes, já que o cargo ao qual eu estou pleiteando está relacionado ao ensino médio e é uma experiência com a qual eu quero resultar. Por isso, eu agradeço ao IAI, ao projeto Tropidai, pela oportunidade e espero estar junto com vocês mais uma vez. Um abraço. Tchau, tchau.